A editora Plugme apresenta O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, um livro original da editora Agir, leitura Tiago Fragoso. Dedicatória Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tenho um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Entretanto, tenho um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas. Até mesmo os livros de criança. Tenho ainda um terceiro. Essa pessoa grande mora na França. E ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico então este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. A Léon Vert, quando ele era criança. Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, histórias vividas. Uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal. Dizia o livro. As jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com o lápis de cor, o meu primeiro desenho. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me, Por que é que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias, abertas ou fechadas, e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número um e do meu desenho número dois. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças estar a toda hora explicando. Tive então que escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com as pessoas grandes. Vi-as bem de perto. Isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu desenho número um, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jibóias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão versátil. Dois. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência, no deserto do Saara. Há cerca de seis anos, alguma coisa se quebrara no motor. E como não trazia comigo nem mecânico, nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para oito dias. Na primeira noite, adormeci sobre a areia. Há milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia, Por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Olhava para essa aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me achava a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absoluta a aparência de uma criança perdida no deserto, a milhas e milhas de qualquer região habitada. Quando consegui finalmente falar, perguntei-lhe, Mas, que fazes aqui? E ele repetiu, então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério. Por favor, desenha-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a milhas e milhas de todos os lugares habitados em perigo de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me, então, que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática e disse ao pequeno visitante, um pouco mal-humorado, que eu não sabia desenhar. Respondeu-me, Não tem importância. Desenha-me um carneiro. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos dois únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada. E fiquei surpreso de ouvir o garoto replicar, Não, não. Eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse, Não, esse já está muito doente. Desenha outro. Desenhei de novo. O meu amigo sorriu paciente. Bem veis que isto não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Mas ele foi recusado como os anteriores. Desenha outro. Desenha outro. Desenha outro. Desenha outro. Esse aí é muito velho. Quer um carneiro que vive há muito tempo. Então, perdendo a paciência e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei o desenho e arrisquei. Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro. Fiquei surpreso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha! Ele adormeceu. E foi assim que conheci um dia o pequeno príncipe. 3 Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho que me fazia milhares de perguntas parecia nunca escutar as minhas palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco revelando sua história. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião perguntou-me Que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Então ele perguntou meio assustado Como? Tu caíste do céu? Sim. Respondi humildemente. Ah, isto é engraçado. E o pequeno príncipe deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida, acrescentou Então tu também vens do céu. De que planeta tu és? Vislumbrei um clarão no mistério da sua origem e perguntei repentinamente Tu vens então de outro planeta? Mas ele não me respondeu Balançava lentamente a cabeça observando o meu avião É verdade que nisto aí não podes ter vindo de muito longe Mergulhou então num pensamento que durou algum tempo Depois, tirando do bolso o meu carneiro ficou contemplando seu tesouro Imaginem como eu ficara intrigado com aquela simples menção sobre os outros planetas Esforcei-me então por saber um pouco mais De onde vens, meu caro? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou algum tempo em silêncio e depois respondeu O bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa para ele Sem dúvida E se tu fores um bom menino te darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo A proposta pareceu chocá-lo Amarrar? Que ideia estranha Mas se tu não o amarras ele vai-se embora e se perde E meu amigo deu uma nova risada Mas onde queres que ele vá? Não sei Por aí andando sempre em frente Então o pequeno príncipe disse muito sério Não faz mal é tão pequeno onde moro E depois talvez com um pouco de melancolia acrescentou ainda Quando a gente anda sempre em frente não pode mesmo ir muito longe Quatro Eu aprender assim uma segunda coisa importantíssima O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa Para mim isso não era surpresa Eu sabia que além dos grandes planetas Terra Júpiter Marte ou Vênus aos quais se deram nomes há centenas e centenas de outros por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio Quando um astrônomo descobre um deles dá-lhe por nome um número Chama-o por exemplo asteroide 325 Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vier o príncipe era o asteroide B612 Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909 por um astrônomo turco Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional internacional de astronomia Mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas típicas que usava As pessoas grandes são assim Felizmente para a reputação do asteroide B612 um ditador turco obrigou o povo sob pena de morte a vestir-se à moda europeia O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920 vestido numa elegante casaca Então dessa vez todo mundo acreditou Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio seu número é por causa das pessoas grandes Elas adoram os números Quando a gente lhes fala de um novo amigo as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é Não perguntam nunca qual é o som da sua voz Quais os brinquedos que preferem Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam Qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo Se dizemos às pessoas grandes Viu uma bela casa de tijolos cor-de-rosa geranes na janela pombas no telhado Elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa É preciso dizer-lhes Viu uma casa de seiscentos mil reais Então elas exclamam Que beleza! Assim se a gente lhes disser A prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador que ele ria e que ele queria um carneiro Quando alguém quer um carneiro é porque existe Elas poucos importarão e nos chamarão de criança Mas se dissermos o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612 Ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas Elas são assim mesmo É preciso não lhes querer mal por isso As crianças devem ser muito tolerantes com as pessoas grandes Mas com certeza para nós que compreendemos o significado da vida Os números não têm tanta importância Gostaria de ter começado esta história como nos contos de fada Gostaria de ter começado assim Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo Para aqueles que compreendem a vida isto pareceria sem dúvida muito mais verdadeiro Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças Já faz seis anos que meu amigo se foi com seu carneiro Se tento descrevê-lo aqui é justamente porque não quero esquecê-lo É triste esquecer um amigo Nem todo mundo tem amigo E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes que só se interessam por números Foi por isso que comprei um estojo de aquarelas e alguns lápis É difícil voltar a desenhar na minha idade principalmente quando não se fez outra tentativa além das de boias fechadas e abertas aos seis anos Experimentarei é claro fazer os retratos mais parecidos que puder Mas não tenho muita certeza de conseguir Um desenho parece passável Outro já é inteiramente diferente Engano-me também no tamanho Ora o príncipezinho está muito grande Ora pequeno demais Exito também quanto a cor do seu traje Vou arriscando então aqui e ali Provavelmente esquecerei detalhes dos mais importantes Peço que me perdoem Meu amigo nunca dava explicações Julgava-me talvez semelhante a ele Mas infelizmente não sei ver carneiro através de caixa Talvez eu seja um pouco como as pessoas grandes Devo ter envelhecido 5 A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta da partida da viagem Mas isso devagarinho ao acaso das informações colhidas de suas observações Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos Baobás Dessa vez ainda foi graças ao carneiro pois de repente o pequeno príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim É verdade Ah que bom Não entendi imediatamente porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos mas o pequeno príncipe acrescentou Portanto eles comem também os Baobás? Expliquei ao príncipezinho que os Baobás não são arbustos mas árvores grandes como igrejas e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes eles não chegariam a destruir um único Baobá A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir Seria preciso colocar um em cima do outro Mas sabiamente observou em seguida Os Baobás antes de crescer são pequenos É verdade Mas por que tu desejas que os carneiros comam os Baobás pequenos? Bem vejamos E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema De fato no planeta do pequeno príncipe havia como em todos os outros planetas ervas boas e más Consequentemente sementes boas de ervas boas sementes más de ervas más Mas as sementes são invisíveis Elas dormem nas entranhas da terra até que uma cisne de despertar Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho Se há de roseira ou rabanete podemos deixar que cresça à vontade Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim é preciso que arranquemos imediatamente Ora havia sementes terríveis no planeta do pequeno príncipe As sementes de Baobá O solo do planeta estava infestado E quando não se descobre que aquela plantinha é um Baobá nunca mais a gente consegue se livrar dele pois suas raízes penetram o planeta todo atravancando-o E se o planeta é pequeno e os Baobás numerosos o planeta acaba rachando É uma questão de disciplina Me disse mais tarde o Príncipezinho Quando a gente acaba a toalete da manhã começa a fazer com cuidado a toalete do planeta É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os Baobás logo que se diferenciem das roseiras com as quais muitos se parecem quando pequenos É um trabalho sem graça mas de fácil execução E um dia aconselhou-me a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo Se algum dia tiverem de viajar Explicou-me Poderá ser útil para elas Às vezes não há inconveniente em protelar um trabalho Mas quando se trata de Baobás é sempre uma catástrofe Conheci um planeta habitado por um preguiçoso Ele havia deixado que ali crescessem três arbustos E de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe desenhei o tal planeta Não gosto de assumir o tom de moralista mas o perigo dos Baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perdesse num asteroide que ao menos uma vez abro a exceção e digo Crianças Cuidado com os Baobás Seis Ah Pequeno Príncipe Assim eu comecei a compreender pouco a pouco os segredos da tua triste vidinha Durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do quarto dia Gosto muito de pôr do sol Vamos ver um Mas é preciso esperar Esperar o que? Esperar que o sol se ponha Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo Disseste-me Eu sempre imagino estar em casa De fato quando é meio dia nos Estados Unidos o sol todo mundo sabe está se pondo na França Bastaria poder ir a França num minuto para assistir ao pôr do sol Infelizmente a França é longe demais Mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira E assim contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas Um dia eu vi o sol se pôr quarenta e três vezes E logo depois acrescentaste Quando a gente está muito triste gosta de admirar o pôr do sol Estavas tão triste assim no dia em que contemplaste os quarenta e três? Mas o príncipezinho não respondeu Sete No quinto dia sempre graças ao carneiro um segredo da vida do pequeno príncipe foi-me revelado Perguntou-me sem rodeios como se fora o resultado de uma longa reflexão Um carneiro se come arbusto come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra Mesmo as flores que tenham espinhos? Sim mesmo as que tem Então para que servem os espinhos? Eu não sabia Estava Estava ocupadíssimo naquele instante tentando desatar rachar do motor um parafuso muito apertado Estava bastante preocupado pois minha pane estava começando a parecer muito grave e a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe jamais renunciava a uma pergunta uma vez que a tivesse feito Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa Espinhos não servem para nada são pura maldade das flores Mas após um silêncio ele me disse com uma espécie de rancor Não acredito As flores são fracas ingênuas defendem-se como podem Elas se julgam poderosas com seus espinhos Não respondi Naquele instante eu pensava se esse parafuso não afrouxar vou fazê-lo soltar com uma martelada O príncipezinho perturbou de novo meus pensamentos E tu pensas então que as flores Ora, eu não penso nada Eu respondi qualquer coisa Eu só me ocupo com coisas sérias Ele me olhou surpreso Coisas sérias? Ele me via de martelo em punho dedos sujos de graxa curvado sobre um objeto que lhe parecia ser muito feio Tu falas como as pessoas grandes Senti um pouco de vergonha Mas ele acrescentou Implacável Tu confundes todas as coisas Misturas tudo Ele estava realmente muito irritado Sacudia ao vento seus cabelos dourados Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho quase roxo Nunca cheirou uma flor Nunca olhou uma estrela Nunca amou ninguém Nunca fez outra coisa se não contas E o dia todo repete como tu Eu sou um homem sério Eu sou um homem sério E isso faz inchar-se de orgulho Mas ele não é um homem É um cogumelo Um... um quê? Um cogumelo O príncipe estava agora pálido de cólera Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos Há milhões e milhões de anos que apesar disso os carneiros as comem E não será importante procurar saber por que elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu por minha vez conheço uma flor única no mundo que só existe no meu planeta e que um belo dia um carneirinho pode destruir num só golpe sem saber o que faz Isto não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla Ele pensa Minha flor está lá em algum lugar mas se o carneiro come a flor é para ele como se todas as estrelas repentinamente se apagassem E isto não tem importância Não pôde dizer mais nada Imediatamente se pôs a soluçar A noite caíra Larguei as ferramentas Ria-me do martelo do parafuso da sede da morte Havia numa estrela num planeta o meu a terra um príncipezinho a consolar Tomei-o nos braços embalei-o e lhe dizia A flor que tu amas não está em perigo Vou desenhar uma mordaça para o carneiro Uma cerca para tua flor Eu Eu não sabia mais o que dizer Sentia-me envergonhado Não sabia como consolá-lo como me aproximar dele É tão misterioso o país das lágrimas 8 Logo, aprendi a conhecer melhor aquela flor Sempre houvera no planeta do pequeno príncipe flores muito simples ornadas de uma só fileira de pétalas e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém Apareciam pela manhã na relva e a tarde já murchavam Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida não se sabe de onde E o príncipezinho resolvera vigiar de perto o pequeno bruto que era tão diferente dos outros Podia ser uma nova espécie de baobá Mas o arbusto logo parou de crescer e na sua extremidade começou então a se formar uma flor O pequeno príncipe que assistia ao surgimento de um enorme botão pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa Mas a flor não acabava mais de preparar sua beleza no seu verde aposento Escolhia as cores com cuidado vestia-se lentamente ajustava uma a uma suas pétalas Não queria sair como escravos amarrotada Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza Ah, sim! Sua misteriosa toalete portanto demorara alguns dias E eis que numa manhã justamente a hora do sol nascer ela se mostrou E ela que se preparara com tanto esmero disse bocejando Ah! Eu acabo de despertar Desculpa Estou ainda toda despenteada O príncipezinho então não pôde conter o seu espanto Como és bonita! É verdade E nasci ao mesmo tempo que o sol O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta Mas ela era tão envolvente Creio que é hora do café da manhã Tu poderias cuidar de mim E o príncipezinho atordoado tendo ido buscar um regador com água fresca aguou a flor Assim ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade Um dia por exemplo falando dos seus quatro espinhos disseram ao pequeno príncipe Os tigres eles podem aparecer com suas garras Não há tigres no meu planeta Além disso tigres não comem ervas Não sou uma erva Perdoa-me Não tenho receio dos tigres Mas tenho o horror das correntes de ar Não terias por acaso um paravento? Horror das correntes de ar Isso não é bom para uma planta É bem complicada essa flor À noite me colocarás sob uma redoma de vidro Faz muito frio no teu planeta Não é nada confortável De onde eu venho De repente calou-se Viera em forma de semente Não pudera conhecer nada dos outros mundos Encabulada por se ter sido surpreendida com uma mentira tão tola Tossiu duas ou três vezes e para fazê-lo sentir-se culpado pediu E o paravento? Ia buscá-lo Mas tu me falavas Então ela forçou a tosse para causar-lhe remorso Assim o príncipezinho apesar da sinceridade do seu amor logo começara a duvidar dela Levara a sério palavras sem importância E isto o fez sentir-se muito infeliz Não devia tê-la escutado Confessou-me um dia Não se deve nunca escutar as flores Basta admirá-las Sentir seu aroma A minha perfumava todo o meu planeta Mas eu não sabia como desfrutá-la Aquela história das garras que tanto me irritara devia ter me internecido Confessou-me ainda Não soube compreender coisa alguma Deveria tê-la julgado por seus atos não pelas palavras Ela exalava perfume e me alegrava Não podia jamais tê-la abandonado Deveria ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras As flores são tão contraditórias Mas eu era jovem demais para saber amá-la 9 Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir Na manhã da viagem pôs o planeta em ordem e revolveu cuidadosamente seus vulcões Ele possuía dois vulcões em atividade e era muito cômodo para esquentar o café da manhã Possuía também um vulcão extinto Mas como ele dizia nunca se sabe Revolveu também o extinto Se são bem resolvidos os vulcões queimam lentamente constantemente sem erupções As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira Aqui na terra nós somos muito pequenos para revolver os vulcões Por isso é que eles nos causam tanto dano O pequeno príncipe arrancou também não sem um pouco de tristeza os últimos rebentos de baobás Ele pensava nunca mais voltar Mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram naquela manhã extremamente agradáveis E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma percebeu que tinha vontade de chorar Adeus Disse ele a flor Mas a flor não respondeu Adeus Repetiu ele A flor tossiu Mas não era por causa do resfriado Eu fui uma tola Peço-te perdão Procura ser feliz A ausência de censuras o surpreendeu Ficou parado completamente sem jeito com a redoma nas mãos Não podia compreender essa delicadeza É claro que eu te amo Foi minha culpa não perceberes isso Mas não tem importância foste tão tolo quanto eu Tenta ser feliz Larga esta redoma Não preciso mais dela Mas o vento Não estou tão resfriada assim O ar fresco da noite me fará bem Eu sou uma flor Mas os bichos Preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas Dizem que são tão belas Do contrário Quem virá visitar-me Tu estarás longe Quanto aos bichos grandes Não tenho medo deles Eu tenho as minhas garras E ela mostrava ingenuamente seus quatro espinhos Em seguida acrescentou Não demores assim que é exasperante Tu decidiste partir Então vai Pois ela não queria que ele a visse chorar Era uma flor muito orgulhosa Dez Ele se achava na região dos asteroides 325 326 327 328 329 e 330 Começou então a visitá-los para desta forma ter uma atividade e se instruir O primeiro era habitado por um rei O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho num trono muito simples embora majestoso Oh eis um súdito exclamou o rei ao ver o visitante e o príncipezinho perguntou a si mesmo Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito mais simples todos os homens são súditos Aproxima-te para que eu te veja melhor Disse o rei todo orgulhoso de poder ser rei para alguém O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho Ficou então de pé mas como estava cansado bocejou É contra a etiqueta bocejar na frente do rei Eu o proíbo Não posso evitá-lo Fiz uma longa viagem e não dormi ainda Então eu te ordeno que bocejes Há anos que não vejo ninguém bocejar Os bocejos são uma raridade para mim Vamos boceja É uma ordem Isso me intimida Assim eu não consigo Disse o pequeno príncipe enrubecido Então Então eu te ordeno ora bocejares e ora Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada Não tolerava desobediência Era um monarca absoluto Mas como era muito bom dava ordens razoáveis Se eu ordenasse Costumava dizer Que um general se transformasse numa gaivota e o general não me obedecesse a culpa não seria do general seria minha Posso sentar-me? Perguntou timidamente o príncipezinho Eu te ordeno que te sentes Respondeu-lhe o rei que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho Mas o pequeno príncipe se espantava O planeta era minúsculo Sobre quem reinaria o rei? Majestade Eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos Eu te ordeno que me interrogues Majestade Sobre quem é que reinais? Sobre tudo Respondeu o rei com uma grande simplicidade Sobre tudo? O rei com um gesto simples indicou o seu planeta os outros planetas e também as estrelas Sobre tudo isso? Sobre tudo isso Pois ele não era apenas um monarca absoluto era também um monarca universal E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida obedecem prontamente Eu não tolero indisciplina Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe Se ele fosse detentor desse poder teria podido assistir não a 43 mas a 72 ou mesmo a 100 ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia sem precisar sequer afastar a cadeira E como se sentisse um pouco triste ao pensar no seu pequeno planeta abandonado ousou solicitar ao rei uma graça Eu desejava ver um pôr do sol faze-me esse favor ordenai ao sol que se ponha Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta ou escrever uma tragédia ou transformar-se numa gaivota e o general não executasse a ordem recebida quem? Ele ou eu estaria errado? Vós? Exato É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar A autoridade se baseia na razão Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar todos se rebelarão Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis E meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe que nunca esquecia uma pergunta que tivesse feito Teu pôr do sol tu o terás Eu o exigirei Mas eu esperarei na minha sabedoria de governante que as condições sejam favoráveis Quando serão? Hein? Ah Respondeu o rei que consultou inicialmente um enorme calendário Será lá por volta de por volta de sete e quarenta esta noite e tu verás como sou bem obedecido O príncipezinho bocejou sentia falta de seu pôr do sol E depois já estava começando a se aborrecer Não tenho mais nada que fazer aqui Vou prosseguir minha viagem Ah Não pardas Retrucou o rei que estava orgulhoso de ter um súdito Não pardas Eu te faço ministro Ministro de que? Da 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 justiça Mas não há ninguém para julgar? Nunca se sabe Ainda não dei a volta no meu reino Estou muito velho Não tenho espaço para uma carruagem E andar cansa-me muito Ah, mas eu já vi Disse o pequeno príncipe que se inclinou para dar uma olhadela no outro lado do planeta Não consigo ver ninguém Tu julgarás a ti mesmo É o mais difícil É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros Se consegues fazer um bom julgamento de ti És um verdadeiro sábio Mas eu posso julgar a mim próprio em qualquer lugar Não preciso para isso ficar morando aqui Ah Eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta Eu o escuto de noite Tu poderás julgar esse rato Tu o condenarás a morte de vez em quando Assim a vida dele dependerá da tua justiça Mas tu o perdoarás sempre para poupá-lo pois só temos um Eu Eu não gosto de condenar a morte e acho que vou mesmo embora Não Disse o rei Mas o príncipezinho tendo terminado os preparativos não quis afligir o velho monarca Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido poderá dar-me uma ordem razoável Poderia ordenar-me por exemplo que partisse em menos de um minuto Parece-me que as condições são favoráveis Como o rei não dissesse nada o príncipe hesitou um pouco depois se inspirou e partiu Eu te faço meu embaixador Apressou-se o rei em gritar Tinha um ar de grande autoridade As pessoas grandes são muito esquisitas pensavam o pequeno príncipe durante a viagem Onze O segundo planeta era habitado por um vaidoso Ha ha Um admirador vem visitar-me Exclamou à distância o vaidoso Mal avistar o príncipezinho Porque para os vaidosos os outros homens são seus admiradores Bom dia Tu tens um chapéu engraçado É para agradecer Para agradecer quando me aclamam Infelizmente não passa ninguém por aqui Ah é? Bate tuas mãos uma na outra O príncipezinho bateu as mãos uma na outra O vaidoso agradeceu modestamente erguendo o chapéu Ah isso é mais divertido que a visita ao rei disse para si próprio e recomeçou a bater as mãos uma na outra O vaidoso tornou-o agradecer tirando o chapéu Após cinco minutos de exercício o príncipezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo E para o chapéu cair o que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu Os vaidosos só ouvem os elogios Não é verdade que tu me admiras muito O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo mais bem vestido mais rico e o mais inteligente de todo o planeta Mas só tu moras no teu planeta Dá-me esse prazer Admira-me assim mesmo Eu te admiro Disse o príncipezinho dando de ombros Mas de que te serve isso? E o pequeno príncipe foi-se embora As pessoas grandes são de fato muito estranhas pensou ele continuando sua viagem Doze O planeta seguinte era habitado por um bêbado Esta visita foi muito curta mas deixou o príncipezinho mergulhado numa profunda tristeza Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias Eu bebo Respondeu o bêbado com ar triste Por que é que bebes? Para esquecer Esquecer o que? Indagou o príncipezinho que já começava a sentir pena dele Esquecer que eu tenho vergonha Confessou o bêbado baixando a cabeça Vergonha de que? Perguntou o príncipe que desejava socorrê-lo Vergonha de beber Concluiu o beberrão Encerrando-se definitivamente no seu silêncio E o pequeno príncipe foi-se embora Perplexo As pessoas grandes são decididamente estranhas Muito estranhas Dizia para si mesmo Durante a viagem Treze O quarto planeta era o do empresário Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça a chegada do pequeno príncipe Bom dia O teu cigarro está apagado Três e dois são cinco Cinco e sete Doze Doze Três Quinze Bom dia Quinze sete vinte e dois Vinte e dois e seis Vinte e oito Não tenho tempo para acender de novo Vinte e seis e cinco Trinta e um Ufa São quinhentos e um milhões seiscentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e um Quinhentos milhões de quê? Hein? Ainda estás aí? Quinhentos e um milhões de... Eu não sei mais Tenho tanto trabalho Sou um sujeito sério não me preocupo com futilidades Dois e cinco sete Quinhentos milhões de quê? Repetiu o príncipezinho que nunca na vida renunciara a uma pergunta uma vez que a tivesse feito O empresário levantou a cabeça Há cinquenta e quatro anos habito este planeta e só fui incomodado três vezes A primeira vez foi há vinte e dois anos por um besouro que veio não sei de onde Fazia um barulho terrível e cometi quatro erros na soma A segunda foi há onze anos quando tive uma crise de reumatismo por falta de exercício Não tenho tempo para passear Sou um sujeito sério A terceira é esta Eu dizia, portanto quinhentos e um milhões Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu Moscas? Não, não Essas coisinhas que brilham Vagalumes? Também não Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos Mas eu sou uma pessoa séria Não tenho tempo para divagações Ah, estrelas? Isso mesmo Estrelas E que fazes com quinhentos milhões de estrelas? Quinhentos e um milhões seiscentas e vinte e duas mil setecentas e trinta e uma Eu sou um sujeito sério Gosto de exatidão E que fazes com essas estrelas? O que faço com elas? Sim Nada Eu as possuo Tu possuis as estrelas? Sim Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem Eles reinam sobre É muito diferente E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas se alguém achar Esse aí disse o príncipezinho para si mesmo Raciocina um pouco como o bêbado No entanto fez ainda algumas perguntas Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Eu não sei De ninguém Logo são minhas porque pensei nisso primeiro Basta isso? Sem dúvida Quando achas um diamante que não é de ninguém ele é teu Quando achas uma ilha que não é de ninguém ela é tua Quando tens uma ideia antes dos outros tu a registras ela é tua Portanto eu possuo as estrelas pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir Isso é verdade E que fazes tu com elas? Eu as administro Eu as conto e reconto É complicado mas eu sou um homem sério O príncipezinho ainda não estava satisfeito Eu se possuo um lenço de seda posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo Se possuo uma flor posso colhê-la e levá-la comigo Mas tu não podes levar as estrelas Não Mas posso colocá-las no banco O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel o número de estrelas que possuo Depois tranco o papel a chave numa gaveta Só isso? Isso basta É divertido pensou o príncipezinho É bastante poético mas sem muita utilidade O pequeno príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes Eu possuo uma flor que rego todos os dias Possuo três vulcões que revolvo toda semana porque revolvo também o que está extinto A gente nunca sabe É útil para os meus vulcões É útil para a minha flor que eu os possuo Mas tu não és útil às estrelas O empresário abriu a boca mas não encontrou nenhuma resposta E o príncipezinho se foi As pessoas grandes são mesmo extraordinárias Repetia para si durante a viagem Quatorze O quinto planeta era muito curioso Era o menor de todos Tinha o espaço suficiente para um lampião e para o acendedor de lampiões O pequeno príncipe não conseguia entender para que serviriam no céu num planeta sem casa e sem gente um lampião e o acendedor de lampiões No entanto disse consigo mesmo Talvez esse homem seja mesmo um tolo No entanto é menos tolo que o rei que o vaidoso que o empresário que o beberrão Seu trabalho ao menos tem um sentido Quando acende o lampião é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor Quando o apaga porém faz adormecer a estrela ou a flor É um belo trabalho e sendo belo tem sua utilidade Quando alcançou o planeta saudou educadamente o acendedor Bom dia Por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento Bom dia Qual é o regulamento? É apagar meu lampião Boa noite E tornou a acender Mas por que acabas de acendê-lo de novo? É o regulamento Eu não compreendo Não é para compreender Regulamento é regulamento Bom dia E apagou o lampião Em seguida enxugou a testa num lenço de losangos vermelhos Eu executo uma tarefa terrível No passado era mais sensato Apagava de manhã e acendia a noite Tinha o resto do dia para descansar e toda noite para dormir E depois disso mudou o regulamento? O regulamento não mudou Aí é que está o problema O planeta cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda E então? Agora que ele dá uma volta por minuto não tenho mais um segundo de repouso Acendo e apago uma vez por minuto Ah, que engraçado Os dias aqui duram um minuto Não é nada engraçado Já faz um mês que estamos conversando Um mês? Sim Trinta minutos Trinta dias Boa noite E acendeu o lampião O pequeno príncipe respeitou e gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento Lembrou-se dos pôres do sol que ele mesmo provocava Apenas recuando sua cadeira Quis ajudar seu amigo Sabes Conheço uma maneira de descansar quando quiseres Eu sempre quero descansar Pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso E o príncipezinho prosseguiu Teu planeta é tão pequeno que podes com três passos contorná-lo Basta andares bem lentamente de modo a ficares sempre ao sol Quando desejares descansar tu caminharás e o dia durará o tempo que quiseres Isso não adianta muito O que eu mais gosto na vida é de dormir Então não há solução Não há solução Bom dia E apagou o lampião Esse aí pensou o príncipezinho ao prosseguir a viagem para mais longe Esse aí seria desprezado por todos os outros O rei O vaidoso O beberrão O empresário No entanto é o único que não me parece ridículo Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio Suspirou lamentando e completou Era o único com quem eu poderia ter feito amizade Mas seu planeta é mesmo pequeno demais Não há lugar para dois O que o pequeno príncipe não ousava admitir é que lamentava a partir desse planeta abençoado com 1440 pôres do sol a cada 24 horas a cada 24 horas a cada 25 horas a cada 25 horas O sexto planeta era dez vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia em livros enormes. Ora vejam, eis um explorador? Exclamou ele logo que avistou o pequeno príncipe. O príncipezinho sentou-se à mesa meio ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Que livro é esse? O que faz o senhor aqui? Sou geógrafo. O que é um geógrafo? É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isto é bem interessante. Eis, afinal, uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor no planeta do geógrafo. Nunca havia visto o planeta tão grandioso. O seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? Não sei te dizer. Ah! O príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não sei te dizer. E cidades? E rios? E desertos? Também não sei te dizer. Também não sei te dizer. Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É verdade. Mas não sou explorador. Faltam-me exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona a sua escrivaninha. Mas recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando algum lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse demais. Por quê? Porque os bêbados veem em dobro. Então o geógrafo anotaria duas montanhas onde, na verdade, só há uma. Conheço alguém. Que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moral do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre a sua descoberta. Vai-se vê-la? Não. Seria muito complicado. Mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, é essencial que ele traga grandes pedras? O geógrafo, de repente, se entusiasmou. Mas tu, tu vens de longe. Certamente és explorador. Portanto, vais descrever-me o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se para anotar a caneta que o explorador tenha trazido as provas. Então? Ah, onde eu moro não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho três vulcões. Dois vulcões em atividade e um vulcão extinto. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Nós não anotamos as flores. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia são os mais exatos. Nunca ficam ultrapassados. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro um oceano secar. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem voltar à atividade. Interrompeu o pequeno príncipe. O que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas o que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho que jamais renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de desaparecer brevemente. Minha flor está ameaçada de desaparecer brevemente? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe. E não tem mais que quatro espinhos para defender-se do mundo. E eu a deixei sozinha. Esse foi seu primeiro gesto de remorso. Mas retomou a coragem. Qual planeta me aconselha a visitar? A terra goza de boa reputação. E o príncipezinho partiu pensando na sua flor. A terra goza de boa reputação. 16 O sétimo planeta foi, portanto, a terra. A terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis. Não esquecendo, é claro, os reis negros. 7 mil geógrafos. 900 mil negociantes. 7 milhões e meio de beberrões. E 311 milhões de vaidosos. Isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da terra, eu lhes direi que antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o conjunto dos seus seis continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, isto dava um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como os de um balé de ópera. Primeiro, era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, depois de acenderem seus lampiões, iam dormir. Entravam então na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. E estes, tendo concluído suas tarefas, também desapareciam nos bastidores. Chegava a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias. Depois os da África e da Europa. A seguir, os da América do Sul. Depois, os da América do Norte. E eles jamais se enganavam na ordem de entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas dois, o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega, do único lampião do Polo Sul, levavam uma vida preguiçosa e negligente. Trabalhavam somente duas vezes por ano. Dezessete Quando a gente quer fazer graça, às vezes mente um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar uma falsa ideia do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco espaço na superfície da Terra. Se os dois bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados uns aos outros, como para um comício, facilmente se acomodariam numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poderíamos agrupar toda a humanidade na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes quanto os baobás. Peçam-lhes, então, que façam as contas. Elas adoram os números. Ficarão contentes com isso. Mas não percam seu tempo nessa matemática. É desnecessário. Sei que acreditam em mim. O pequeno príncipe, uma vez na Terra, ficou muito surpreso de não ver ninguém. Já receava ter se enganado de planeta, quando um anel cor de lua remexeu na areia. Boa noite. Boa noite. Respondeu a serpente. Em que planeta me encontro? Na Terra, na África. Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está bem em cima de nós. Mas como ele está longe... Teu planeta é belo. O que vens fazer aqui? Tenho problemas com uma flor. Ah, exclamou a serpente. E se calaram. Onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho. A gente se sente um pouco só no deserto. Entre os homens, a gente também se sente só. O pequeno príncipe olhou-a por longo tempo. Tu és um bichinho engraçado. Fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens nem patas. Não pode sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio. Ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe como se fosse um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu o devolvo à terra de onde veio. Mas tu és puro e vens de uma estrela. Tenho pena de ti. Tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia. Se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso. Ah, eu te compreendo muito bem. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos. Disse a serpente. E calaram-se os dois. Dezoito. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de três pétalas. Uma florzinha insignificante. Bom dia. Disse o príncipe. Bom dia. Disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem seis ou sete. Vi-os faz muito tempo. Mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus. Adeus. Dezenove. O pequeno príncipe escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os três vulcões que lhe batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele. Verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia. Disse ele ao Léo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Respondeu o eco. Sejam meus amigos. Eu estou só. Disse ele. Estou só. Respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor. E era sempre ela que falava primeiro. 20. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Disseram as rosas. Ele as contemplou. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele, espantado. Somos as rosas. Ah. E ele se sentiu profundamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia cinco mil iguaizinhas num só jardim. Ela teria se envergonhado, pensou ele. Se visse isto, começaria a tossir, simularia morrer para escapar ao ridículo. E eu seria obrigado a fingir que cuidava dela. Porque se não, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Depois, refletiu ainda. Eu me julgava rico por ter uma flor única. E possuo apenas uma rosa comum. Uma rosa e três vulcões. Que não passam do meu joelho. Estando um, talvez, extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. Estando um, talvez, extinto para sempre. 21 E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe que, olhando à sua volta, nada viu. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Tu és bem bonita. Sou uma raposa. Vem brincar comigo. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa. Disse o príncipezinho. Mas, após refletir, acrescentou. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui. O que procuras? O que procuras? Procura os homens. O que quer dizer cativar? Os homens têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei, para ti, única no mundo. Começo a compreender. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível? Vê-se tanta coisa na Terra? Ah, não foi na Terra. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito. Suspirou a raposa. Mas a raposa retomou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. Isso me incomoda um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da Terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha. Vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. Isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então, será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me. Eu até gostaria, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? É preciso ser paciente. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com um canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas cada dia te sentarás um pouco mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde às três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. O que é um ritual? É uma coisa muito esquecida também. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é, então, o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse... Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis. Mas tu vai chorar. Vou. Então, não terás ganho nada. Terei sim, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou... Vai rever as rosas. Assim, compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus. E eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou. Nem cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas eu a tornei minha amiga. Agora, ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer sem dúvida pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela quem eu reguei. Foi ela quem pus sob a redoma. Foi ela quem abriguei com o paravento. Foi nela que eu matei as larvas, exceto duas ou três, por causa das borboletas. Foi ela quem eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. E voltou, então, a raposa. Adeus. Adeus. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Repetiu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade. Disse ainda a raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa. Repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Vinte e Dois. Bom dia. Disse o pequeno príncipe. Bom dia. Respondeu o manobreiro. O que fazes aqui? Eu separo os passageiros em blocos de mil. Despacho os trens que os carregam. Ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado roncando como um trovão fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa. O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe. E apitou, vindo em sentido inverso. Um outro trem iluminado. Já estão de volta? Não são os mesmos. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos. E o apito de um terceiro trem iluminado soou. Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? Não correm atrás de nada. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram. Perdem tempo com uma boneca de pano. E a boneca se torna muito importante. E choram quando ela lhes é tomada. Elas são felizes. Disse o manobreiro. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? É uma grande economia de tempo. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Eu, pensou o pequeno príncipe. Se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte. 24. Estávamos no oitavo dia de minha pane no deserto. Justamente quando bebia a última gota da minha reserva de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao pequeno príncipe. São bem bonitas as tuas lembranças. Mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber. E eu também seria feliz se pudesse ir caminhando calmamente em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse... Meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu... É bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo, pensei. Não tenho nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho, porque a sede me tornara febril. As palavras do pequeno príncipe ressoavam na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu a minha pergunta. Disse apenas... A água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me junto dele. E após uma pausa, ele ainda disse... As estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi. É verdade. E mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é belo. Acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender, de repente, essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e diziam às lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado. Mas isto encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi-lhe. Quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belo é invisível. Estou contente que estejas de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava, à luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento. E pensava, o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçassem um sorriso, pensei ainda, o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu, então, o sentia ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E continuando a caminhada, eu descobri o poço. Ao raiar do dia. VINTE-CINCO Os homens embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então, eles se agitam sem saber para onde ir. E acrescentou. E isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia. Mas não havia ali aldeia alguma. E eu pensava estar sonhando. É estranho. Tudo está preparado. A roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana. E a roldana gemeu como geme um velho catavento. Tu escutas? Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixa que eu puxe. É muito pesado para ti. Lentamente, essei o balde e com cuidado, o coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos. E na água, ainda trêmula, eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Nascer a da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa de meia-noite e a doçura dos sorrisos se refletiam nos presentes que ganhava. Os homens do teu planeta cultivam cinco mil rosas num mesmo jardim. E não encontram o que procuram. É verdade. E no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa ou num pouco de água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou. Mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Eu tinha bebido. Respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia é cor de mel. E a cor de mel também me fazia feliz. Por que, então, eu estava triste? É preciso que cumpras a tua promessa. Disse baixinho o pequeno príncipe, que estava, de novo, sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo. Teus baobás mais parecem repolhos. Oh! Eu que caprichara tanto nos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres e são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro. Eu só sabia desenhar jibóias abertas e fechadas. Não faz mal. As crianças entendem. Rabisquei, então, uma pequena mordaça. Mas, ao entregá-la, senti um aperto no coração. Tu tens planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse. Lembras-te da minha chegada na terra? Será amanhã um aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou. Caí pertinho daqui. E enrubeceu. E, de novo, sem compreender porquê, eu senti uma estranha tristeza. Entretanto, ocorreu me perguntar. Então não foi por acaso que vagavas sozinho, quando te encontrei? Há oito dias, há milhas e milhas de qualquer região habitada? Estavas retornando ao local onde chegaste? Ele enrubeceu novamente. E eu acrescentei, hesitando. Talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca as perguntas. Mas quando a gente enrubece, é o mesmo que dizer sim. Não é verdade? Ah, eu tenho medo. Mas ele me respondeu. Tu deves agora trabalhar. Voltar para teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de noite. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Havia, ao lado do poço, a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, no dia seguinte, vi de longe o meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando. E eu o escutei dizer. Tu não te lembras, então? Não foi bem esse o lugar. Uma outra voz lhe respondeu, porque ele replicou em seguida. Não, não estou enganado. O dia é este, mas não é este o lugar. Prossegui em direção ao muro. Não enxergava nem ouvia ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente. Está bem. Tu verás na areia onde começam as marcas dos meus passos. Basta me esperar. Estarei lá esta noite. Estava a vinte metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda, após um silêncio. O teu veneno é do bom? Estás certa de que não vou sofrer por muito tempo? Parei. O coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora, vai-te embora. Eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em trinta segundos. Rapidamente procurei o revólver no bolso, mas percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia, como um esguicho de água que de repente seca, e vagarosamente se enfiou entre as pedras com um leve tinir metálico. Cheguei ao muro a tempo de segurar nos braços o meu caro príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouchei o nó do lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei sua testa. Dei-lhe de beber. E agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abraçou o meu pescoço. Sentiu seu coração bater de encontro ao meu. Como de um pássaro morrendo, atingido por um tiro. Ele me disse. Estou contente de teres consertado o defeito de tua máquina. Vais poder voltar para casa. Como soubeste? Eu vinha justamente avisar-lhe que, contra toda expectativa, havia conseguido realizar o conserto? Ele não respondeu a minha pergunta, mas acrescentou. Eu também volto hoje para casa. Depois, tristonho, disse. É bem mais longe. Bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se eu fosse uma criancinha. Mas tinha a impressão de que ele ia deslizando no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério. Seu olhar estava sério, vagando no além. Tenho o teu carneiro. E a caixa para o carneiro. E a mordaça. Ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Sentia que seu corpo, aos poucos, se reaquecia. Meu caro, tu tiveste medo. É claro que tivera. Mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irremediável me fez gelar de novo. E eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse. Faz já um ano esta noite. Minha estrela estará exatamente sobre o lugar onde cheguei no ano passado. Meu caro, essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu a minha pergunta. E disse. O que é importante não se vê. Sim, eu sei. É como com a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é bom de noite olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. É verdade. É como a água. Aquela que me deste para beber parecia música, por causa da roldana e da corda. Lembras-te como era boa? Sim, lembro-me. À noite, tu olharás as estrelas. Aquela onde moro é muito pequena para que eu possa te mostrar. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim, gostarás de olhar todas elas. Serão todas as tuas amigas. Serão todas as tuas amigas. E também eu te darei um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele o meu presente. Será como a água. O que queres dizer? As pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aqueles que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, era um ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca esteve. O que queres dizer? Quando olhares o céu de noite, eu estarei habitando uma delas. E de lá, estarei rindo. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma, tu e somente tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. Hahaha! Quando estiveres consolado, a gente sempre se consola. Tu ficarás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E às vezes abrirás tuas janelas apenas pelo simples prazer. E teus amigos ficarão espantados de ver-te rir olhando o céu. Tu explicarás então. Sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão louco. Será como se eu te houvesse dado, em vez de estrelas, montes de pequenos guisos que sabem rir. E riu de novo. Depois ficou sério. Esta noite, por favor, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei estar sofrendo. Parecerei estar morrendo. É assim. Não venhas ver. Não vale a pena. Eu não te abandonarei. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Se eu te peço isto, é também por causa da serpente. As serpentes são más. Podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa o tranquilizou. É verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite, não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando conseguia alcançá-lo, ele caminhava decidido num passo rápido. Disse-me apenas. Ah, aí estás. E segurou minha mão. Mas preocupou-se de novo. Fizeste mal. Tu sofrerás. Eu parecerei estar morto. E isso não será verdade. Eu me calara. Tu compreendes. É muito longe. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado. Continuava calado. Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Fiquei mudo. Perdeu um pouco da coragem. Mas fez ainda um esforço. Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu continuava mudo. Será tão divertido. Tu terás quinhentos milhões de guisos. Eu terei quinhentos milhões de fontes. E ele também se calou. Porque estava chorando. É aqui. Deixa-me ficar só. E sentou-se. Porque tinha medo. Disse ainda. Tu sabes. Minha flor. Eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil. Tão ingênua. E tem apenas quatro pequenos espinhos para defendê-la do mundo. Eu me sentei também. Pois não conseguia mais ficar de pé. Ele disse. Pronto. É isso. Hesitou ainda um pouco. Depois levantou-se. Deu um passo. Eu... Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho. Como tomba uma árvore. Nem fez sequer barulho. Por causa da areia. Deu um passo a passo a passo a passo a passo a passo. Deu um passo a passo a passo. E agora já se passaram seis anos. Jamais contar essa história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhes dizia. É o cansaço. Agora já me conformei um pouco, mas não completamente. Tenho certeza de que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto à noite de escutar as estrelas. É como ouvir quinhentos milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o pequeno príncipe, esqueci de juntar a correia de couro. Ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. Então eu pergunto. O que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Certamente que não. O príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente seu carneiro. Então eu me sinto feliz. E todas as estrelas riem docemente. Ou penso. Às vezes a gente se distrai e isto basta. Uma noite ele esqueceu de colocar a redoma de vidro. Ou o carneiro saiu de mansinho no meio da noite sem que fosse notado. E todos os guizos então se transformam em lágrimas. Eis aí um grande mistério. Para vocês, que também amam o pequeno príncipe, como para mim, todo o universo fica diferente se em algum lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos, comeu ou não uma rosa. Olhem o céu. Perguntem a si mesmos. O carneiro terá ou não comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter tanta importância. Se um dia viajarem pela África, através do deserto, eu lhes peço que não tenham pressa. E esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se, de repente, um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos dourados, se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é. Façam-me então um favor. Não me deixem tão triste. Escrevam-me, depressa, dizendo que ele voltou. Ainda não me deixem tão triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.